Fala galera, tô aqui passando no começo do vídeo aqui pra falar pra vocês aqui que o Contas GA tá com uma parceira aqui com o canal, tá ligado? E eles tão distribuindo contas aqui de Spotify, eles vendem modo método de Spotify por um ano grátis, 25 reais. E tá com um sorteio aqui no canal de uma conta YouTube Premium, sim, vai tá saindo um tweet aqui de como eu gosto aqui, tá ligado? Vai ter um sorteio, por exemplo, no canal e a gente fez um acordo e tal, né? Então eu quero que vocês já seguem o link no canal, segue o Twitter dele aí que vai estar na descrição e entra no grupo do WhatsApp que vai estar informando tudo sobre essa conta, como você vai estar ganhando e etc. Vai ter sorteio, meu calendário, eu vou estar trazendo mais sorteios, caso vocês gostarem pra caramba, vai estar fazendo sorteio, compra lá também que vale a pena, como fazer método, tá ligado? Como fazer essas contas, eles sabem, eles vendem esses métodos, então vai ser muito útil. E é isso, eu quero agradecer então e segue no meu Instagram também que tá na descrição, tamo junto e fique com o vídeo. Tchau! 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 Tchau Tchau Tchau